A administração Trump e a governadora democrata do estado de Oregon chegaram a acordo para a retirada das forças federais de Portland, cidade que se tornou epicentro dos protestos nos Estados Unidos contra o abuso de força das autoridades contra minorias, um protesto motivado pelo homicídio de George Floyd no final de maio. Kate Brown revelou ter conseguido finalmente a retirada das tropas federais para esta quinta-feira após uma conversa com o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, acusando os militares de se terem comportado como uma força invasora e de se terem tornado fonte de violência. O presidente Donald Trump respondeu também pelo Twitter, enalteceu o trabalho das forças federais em Portland e deixou um aviso. Se a governadora e o autarca da cidade não conseguirem parar o crime e a violência, o governo federal voltará a agir em Portland.